Ela fez o tratamento contra o câncer, ela perdeu todo o cabelo, então acho que passou um filme na cabeça dela no momento que ele começou a cair, dela com o cabelo raspado. Tá doendo. Não, isso você tem que falar. Mas pode fazer. Não, peraí, agora não vai doer mais que a gente vai fazer o que você quer. Então não dói mais, tá bom? É. Perceber? Tá caindo. Não, fica até com ela. Porra aí, menino. A gente vai fazer do jeito que você quer, tá bom? E respeitando esse momento que ela passou e ainda tá passando, eu optei por realmente fazer as luzes que ela tá precisando fazer, não mexer no corte, mas assim, com o intuito dela sair do esquadrão da moda, muito feliz. O cabelo, ele tem essa questão de autoestima. Se pra você cortar é algo muito doído, eu acho que, na minha opinião, não é o que vai fazer a diferença. Tem que respeitar muito o seu momento. Tá. Mas faz o que você quiser, eu confio em você. Tá bom, eu vou deixar você feliz. Tá. Nossa. Esse problema foi bem marcante. Ela passou por um tratamento e, enfim. É aquilo que a gente falou, o cabelo. O cabelo. Não é só o cabelo, né? É. Lá tem uma beleza ali. E ali, inclusive, ia ser a nossa estratégia ali de mudança, ia ser uma das melhores transformações, acho que, da temporada. Tá. Ela tinha a pele clara, os olhos claros, a gente pensou em fazer um corte, uma cor mais quente, um cobre, um corte, tirar o volume da lateral dela pra afinar o rosto, ia ficar muito bacana. Só que, de fato, quando a gente começou a conversar, a gente percebeu que, pra quem perdeu todo o cabelo, ela não queria encostar a tesoura. Aí, em alguns momentos, ela falou assim, Rodrigo, pode fazer, eu confio. Mas eu vi que não tava... Eu falei, pode falar, você tem que estar feliz. Você passou por um momento difícil, sofreu pra caramba. Tem que estar feliz com o teu cabelo. Se eu tá mais feliz assim, estou. Então, assim ficará. E é isso. Pode ser melhor. Tchau.